E parabéns por você se compadecer com o PIN, sabe? Porque o tempo que a gente tá vivendo hoje, esse tempo de hoje é complicado, ninguém tá mais nem aí pra ninguém, é cada qual vive, você vê cada qual e pronto e acabou-se. E vê uma pessoa assim que você bem que podia tá em casa e só fazer só o céu e pronto e acabou-se. Mas não, você foi lá, gravou, fez vídeo, passou horas lá pra ajudar o PIN. Isso é muito bonito da sua parte e pessoas assim é que a gente tá precisando, pessoas desse patamar que a gente tá necessitando no mundo mesmo, sabe? Parabéns, parabéns. O meu dia hoje foi super corrido, eu ainda teria algumas fotos pra ver, tava até vendo aqui uma foto bem legal, não sei se vai dar tempo do Popó colocar aí, mas eu vou mandar pra ele, depois ele me esculhamba aqui, mas eu vou tentar mandar pra ele. Uma foto antiga, uma foto, se não der pra mostrar, vou mostrar aqui pro meu amigo Leonardo Lucas aqui. Olha, essa foto aí que tem 37 anos, 37 anos. Não sei se o Popó vai conseguir mostrar, mas se mostrar eu vou ficar muito feliz. Te mandei aí já no WhatsApp da FM Benfica, mandei agora, mas eu não sei se vai dar tempo não, tá? Mas eu realmente fiquei muito feliz, eu acho que a gente tem, sim, tem que dar as mãos, tem que ajudar. Tanto que tem tantos comentários legais aqui, que depois eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho, um pouquinho, tantos amigos que entraram aqui diretamente no YouTube. Olha, Popó, tu é rápido demais. Olha aqui meu amigo Braguinha, eu e o Pim, de blusa azul, essa foto eu guardo com carinho muito grande. 37 anos, isso aí foi um evento do show da praça, com meu amigo Eduardo Pranciano. Popó, tu foi rápido, Popó, você é danado demais, tá? Mas vamos lá, meu querido amigo Leonardo Lucas, quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, como é que faz? Instagram, né? O Instagram é uma vitrine, né? É demais. Leonardo Lucas, poeta, pode entrar lá, encomendar a cordeira, eu faço, encomenda para aniversário, casamento. Era isso que eu ia perguntar, né? De repente, você tem um pai mais velho, aquele pai que tem muitas histórias para contar, e você fala, eu não sei como colocar no papel. E aparece direto, o pessoal que estão querendo noivar, casar, aparece direto, a gente faz essas encomendas de casamento. Casamento é demais, casamento aparece, graças a Deus, aparece muito. Repete então o teu Instagram, é arroba... Leonardo Lucas, poeta. Leonardo Lucas, poeta, nome forte, viu? Quando eu estava vendo a matéria do Pim, eu só lembrei de um poema do Leonardo Bartião, um poema muito bom, que ele diz... Vi uma criança chorando debaixo de um putinhão, fui saber da decisão, era uma família morando. Tinha uma criança mamando, sem tirar leite do peito, e ainda estava sujeito a morar debaixo da ponte. Eu só vejo o que eu vi ontem, porque aí não posso dar jeito. Eu só lembrei desse poema do Leonardo Bartião. Rapaz, e você tem uma memória fantástica, né? Eu tenho. Na verdade, vem de jovens, de bem jovens já? Se eu falar para você que eu não tenho nem essa memória toda não, algumas coisas eu lembro... Porque você só tem 32 anos. Eu até estava perguntando para você, porque o jovem hoje, ele não é muito ligado... Existem as exceções, claro, mas ele não é muito ligado à literatura de Cordel. Não, a literatura de Cordel é muito forte, tem um público, a literatura tem um público. Agora, por conta do Brauro Bessa, apareceu muito mais o público, mas ela é muito forte no meio acadêmico, no meio acadêmico é demais. Você vai, tipo, à Feira do Cordel, que quem produz é o Cleveson Viano, o poeta. É grande demais. É tanto que está se espalhando aí, tipo, na Bienal de São Paulo, na Bienal de Livro, já tem um espaço lá que... Que legal. Entendeu? Que eles colocam lá. Na Bienal do Ceará tem a Praça do Cordel, que é o canto mais visitado. Para quem vai para a Bienal, o canto mais visitado é a Praça do Cordel. Porque tem música, tem poema, tem tudo lá. Entendeu? E quando a pessoa vê um poeta lá, declamando lá, a pessoa para, não vai para lá para dentro do Centro de Avenida, fica esperando lá o poeta declamar. Fala para mim só mais uma vez, como é composto um Cordel? É, o Cordel... Como funciona a métrica deles? Para ser Cordel tem que ter rima, métrica e oração. Oração, que... Tipo, o Cordel, ele não pode passar de sete sílabas. Entendeu? Sete sílabas... Ele sempre para na sílaba tônica. Entendeu? É por isso que quando tu me falasse que da... A, né? Da inteligência oficial, eu falei... Não, ela não conseguiu fazer. Ela não consegue fazer. Porque tem esses macetezinhos aí. E esses macetezinhos aqui é bonito. Já tentaram, tem um pessoal aí querendo... Há um tempo atrás querendo atualizar o Cordel. Mas não tem condição, não dá para atualizar o Cordel. Porque se atualizar, como eles, sei lá, eles querem fazer, já sai, já não é mais Cordel. Já perde a graça. Porque o Cordel tem que ter essa estrutura aqui. Tem que ter... Os ritmos, entendeu? Porque você vai e vai ler o Cordel, tem que ser cantado. Tipo, muita música que tem no meio do mundo aí, é um Cordel. Sim, eu sei. Zé Ramalho canta, Luiz Gonzaga fazia... O Raul Seixas, ele escrevia nas estruturas de Cordel. Ele escrevia isso. Aí é tanto que quando você vai ler um Cordel, você pode pegar as músicas do Raul Seixas e jogar, lendo como se fosse um Cordel, que vai sair... Que dá certinho. A música vai cair certinho na estrutura de Cordel. Eu estou vendo que você já dedicou para mim aqui. Isso aqui vai para a minha coleção. Vai para a minha coleção. Vou guardar com carinho e vou ler todos. Vou ler todos. Pode fazer a ficha de leitura, que eu respondo tudo. E se você ver, é tanto que esses poetas... Sabe o Belchior? O Belchior, naquela música lá, que ele diz... Esse ano, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Isso nunca foi dele. Isso é do Zé Limeira. Só que ele muito sagaz, foi que ele pega lá e bota na música dele. Mas isso é do Zé Limeira, o poeta do absurdo. E é uma frase forte. Aí eu, muito esperto... O pessoal lá da minha família, dizem que ele é da família da gente lá. O Belchior, eu não sei. Dizem lá, eu não sei. Mas eu sou muito fã do Belchior. Belchior é sensacional. Olha só, deixa eu dar um alô para quem está ligado com a gente aqui. Núbia Maria, boa noite, meu querido. Boa noite, Núbia. Tudo bem? Forró recordar em breve. Opa, estamos esperando vocês aqui, viu? Biano de Souza, grande comediante Biano de Souza. Para mim, o maior humorista, o maior imitador dos chicanistas do Brasil é o Biano de Souza. Esteve aqui no Coletânea Podcast. Cowboy Samuca, tudo bem, Cowboy? Um abraço, meu irmãozão. Álvaro Allen, é... Álvaro Allen, a Ana Sofia também ligadinha com a gente aqui. Deixa eu ver. Tony Silveira, Tony, a lenda viva da Amastriz com Leite. Tony Silveira, um beijo no seu coração, meu irmãozão. Deixa eu ver. João Augusto Show, falei de você hoje aqui, meu amigão. Tudo bem? Tem mais? Nunes do Pará, grande cantor e compositor. Nunes do Pará. Ceci, cuida, meu filho, que hoje está bom, viu? Opa, obrigado, Ceci. Alô, Nimesquita, Cuca Mesquita. Minha amiga Cuca, vem aqui no Coletânea para a gente conversar um pouquinho. Quero muito falar com você. Nelcy Borges, semana passada o Nelcy Borges esteve aqui, foi um show. Ele, inclusive, trouxe umas camisas para a gente, divulgando que seria escolhida, no dia posterior, a nova cantora da Amastriz com Leite. E a escolha foi boa, viu? Nelcy, eu gostei da escolha. Mas obrigado pelo mimo que você trouxe para mim e para os meus convidados também. Tornadões Mix, também ligado com a gente. Leila Ramos. Alcione Carvalho, dia 12, vai estar aqui no Coletânea Podcast. Irene Braga, tudo bem, minha amiga Irene? Guilherme Peter, será que é o Guilherme Peter? É primo, irmão do Carlos Peter? Será? Marlene Santos. Nova Silva, boa noite, Nova. Lá de Pernambuco, ligadinha com a gente também. Paula Luzia, oi, Paula. Paula, tudo bem, Paula? Muito, muito, muito obrigado por tudo, viu? Pela entrevista que você concedeu para a gente. Por ter aberto as portas da sua casa. Eu sei, eu cheguei lá, eu vi que estava no corre-corre. Aí você foi tão legal comigo, foi tão gentil comigo. Fiquei muito feliz. Nogueira Rodrigues, tudo bom, meu irmãozão? Wilson Roberto, boa noite, Wilson. Ana Beatriz, lá do Rio Grande do Sul. Zezê Lima, Maracanau, cuida. Geni Chaves, tudo bem, Geni? Tem mais aqui. A bem-vinda, Elias, que é a esposa do Pim, também nos acompanhando. Muito feliz também por ter conhecido um pouco mais da história desse grande acho que é o Pim. Manuela Felina, Manuela Felina me mandou uma mensagem tão legal hoje, falando, Racine, muito justa a homenagem que você vai fazer para o Pim. Pois é, justíssima. E olha quem está aqui, Lu Carocas. Lu Carocas, desse aí o nosso poeta, né? Arde-se, boa noite. Parabéns por mais um programa, obrigado, muito obrigado mesmo, viu? E a Paula Luzia está falando para o senhor, eu amo ser filha do meu pai, do Pim, do meu pai. Claro, que coisa linda isso aí. Eu falei para você que isso aí me emocionou, viu? E a bem-vinda também falou, gratidão, amigo Racine, por sua visita e ajuda ao príncipe do Carimbopim e por seu excelente programa. Poxa, que legal. Como é gratificante isso aí, viu? Sensacional, meu irmão. Como é gratificante. Ô, Leonardo Lucas, gratificante também foi ter te conhecido hoje, cara. Muito obrigado, meu irmão. Que energia boa. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui outras vezes. Só me chamar. Dá para a gente conversar, para a gente falar de cordel, para a gente falar de poesia. Adorei, adorei isso aqui. E quero falar para você, para seus amigos cordelistas, escritores, pessoal que faz parte lá da Academia Afrocearense de Letras. Eles estão todos convidados aqui para vir divulgar. Vai ser um prazer bem legal. Vamos fazer aqui um verdadeiro sarau cultural aqui. Bem à nossa cara. Muito obrigado. Eu te agradeço. Eu te agradeço pelo espaço, assim. Muito obrigado mesmo. Você sabe que para a gente espaço é complicado, né? Mas tem gente que chega junto e dá os espaços à gente. Como o Prassiano, o cara sensacional. O Hermes também. O Hermes Prassiano também. Sensacional também. É pessoas assim como você que fazem a gente continuar na luta. É isso aí. E a gente está muito junto. Muito obrigado, meu irmão. Quero muito te agradecer mesmo, tá? Agradecer mesmo. E, pessoal, esse é o Coletânea Podcast toda terça-feira, com transmissão ao vivo pela FM Benfica. Também no canal do Coletânea Podcast. Na quinta-feira, tudo o que aconteceu aqui, ele vai em pílulas lá para o Instagram. Meu querido amigo Acelino Popó. Te dei trabalho hoje para caramba, não foi, Popó? Obrigado por tudo. Esse cara é um anjo aqui no Coletânea Podcast. Popó é um anjo aqui, porque eu não combino nada com ele, mas tudo dá certo. E, mais uma vez, não combinei nada com ele aí. Vamos encerrar com o PIN, o Príncipe do Carimbó. Que Deus abençoe vocês. Ajuda o PIN, fone pix, está aqui na telinha, tá? Até terça-feira, pessoal.